Quais são as características do minimalismo na arquitetura, nas fachadas das casas? O minimalismo traz como característica a funcionalidade, ou seja, a função vem antes da estética, antes da forma. A função, ela tem que, pra usar algo, tem que se justificar pela função que ele vai ter na minha casa. Ele também traz a questão da integração dentro da casa, na planta da casa. Sabe o Irmãos à Obra e o Conceito Aberto? É isso que vem junto com o minimalismo. Eu diminui, eu minimizei paredes, divisórias, e com isso minimizei poluição visual, minimizei papel de parede, tinta e tantas outras coisas que a gente põe nas paredes, né? Eu valorizo a luz natural. Quando a luz natural entra, eu também proporciono o que? A integração com o meio externo. Então tá tudo relacionado. Eu tenho praticidade nos meus materiais. Não são coisas muito enfeitadas e nem muito difíceis de terem a sua manutenção feita, nem muito escondidas. Não tem muitas camadas, sabe? Qual que é o material que fala muito a língua do minimalismo? Cimento queimado. Que é um material resistente, prático, fácil de aplicar, fácil de limpar, tem uma longa vida. Pureza nas formas. Isso é bem estético, né? A gente fala tanto de função. Então é assim, não enfeitar muito a forma. É um cubo? É um cubo. É um formato de caixinha de bombom? É um formato prisma com base retangular? É um prisma com base retangular. Não tem nada muito assim cheio de moldura, nem saliências, nem balanços. Existe uma rejeição então de ornamentos, tá? Vamos esquecer os enfeites nesse ponto aqui. E é tudo muito simples. É tudo muito prático. Todos esses conceitos se sobrepõem e às vezes você tem mais de um e tem mais de outro porque não é uma ciência exata, né?